Na Gila Trindade processará novamente Neymar Júnior por estupro na França. Entenda, após caso de estupro no Brasil, modelo processará Neymar na França. Parece que a polêmica envolvendo o jogador Neymar Júnior e a modelo na Gila Trindade ganhará um novo capítulo. Segundo informações do programa Fofocalizando nesta quarta-feira dia 5, na Gila prepara um novo processo contra o jogador mas desta vez na França. Atualmente, ainda ocorre em segunda instância dois processos da loira contra o atleta, sendo eles por estupro e por divulgações de fotos íntimas. O advogado de na Gila, Cosme dos Santos, declarou que poderá ser aberto um processo contra Neymar também na França, uma vez que o suposto estupro ocorreu em Paris. Ainda de acordo com Cosme, eles deverão entrar como uma ação em Paris e as coisas serão bem diferentes, disse. Além da acusação de estupro, Neymar também seria indiciado por prostituição, uma vez que transportou na Gila até a capital francesa. E vocês o que pensam disso? Já põe aí nos comentários. Se é novo por aqui, e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo.